Um time que soube sabendo sofrer até o final. Sofremos bastante na partida, foi um jogo de muita garra, muita luta da equipe, né? O sofrimento dessa vez trouxe resultado. Tudo acompanhado de perto por Enderson Moreira, que assistiu das cabines do start. Enderson não foi regularizado a tempo. Por isso, na beira do gramado, Luiz Fernando Flores, auxiliar técnico. E o importante hoje era o triunfo. O triunfo era importantíssimo para resgatar a confiança do atleta. O atleta tem que estar confiante. Não fizemos um grande primeiro tempo, mas fomos eficientes pra caramba, entendeu? O Rodalega voltou a fazer gol, fizemos dois gols. Então tudo isso dá uma certa tranquilidade pra gente continuar o trabalho. Três pontos garantidos, terceira posição e o fim de uma sequência desagradável. Mostramos que a gente queria logo acabar com essa má fase aí que tava rondando a gente. O primeiro gol do Bahia saiu bem cedo. Aos 13 minutos, Resende aproveitou o rebote e marcou seu primeiro gol com a camisa tricolor. O primeiro gol do Bahia! Pra fazer a festa da torcida, o Reino Valor, o Augusto Bauer! Muito feliz pelo meu gol, meu primeiro com essa camisa. Vinha tentando muito tempo, já bateu na traga algumas vezes. Só que a partir daí, o Bahia começou a sofrer. Luz que foi atrás do empate. Primeiro, o Bahia. Depois, Ayrton mandou na cabeça de Crislan, que não aceitou em cheio. Vão levantar até o jogo, Crislan! Fala no alto, vai ver a sobra com o baralho, bate pro gol! Joga pela linha de fundo. Nesse lance, Ayrton cruzou, Patrick tentou tirar e Danilo Fernandes precisou fazer a defesa. Crislan apareceu sozinho na área e, mais uma vez, perdeu a chance de empatar. Olha, Crislan! De cabeça a jogo, vai pra fora! O Bahia soube sofrer e a recompensa foi por Lourdes. Hildo avançou pela esquerda e usou rasteiro. O Valda Liga estava lá pra voltar a marcar com a camisa que rolou. Na comemoração, colaçãozinhos para os filhos. Na segunda etapa, não teve tanto sofrimento, não. O Bruce chegava, mas as finalizações não ajudavam os casarineses. E quando as coisas apertavam, Danilo Fernandes estava lá pra resolver a parada. Os três pontos dão tranquilidade a Indesson Moreira pra trabalhar. A próxima partida é domingo dentro de casa contra o Grêmio. E a expectativa de Fonte Nova lotada. Parabenizar a torcida lá também, que parece que a gente jogou em casa hoje aqui, né? E tenho certeza que domingo vai ser a mesma atmosfera lá na Fonte Nova. A nossa torcida vai lutar, como sempre, vai empurrar a gente aí. E espero que a gente volte a vencer dentro de casa. Domingo, quatro da tarde. Alguém tem dúvida que vai ser casa cheia contra o Grêmio? É bom ficar de olho aberto que o adversário venceu ontem, viu? Grêmio ganhou com um gol de Biel. Aí venceu o Londrina por 1 a 0. Biel foi ali, colocou a bola no canto. E ontem teve um confronto também entre dois clubes que estão dentro do G4. Você ainda acompanha o replay aí do gol de Biel. Aí já é Cruzeiro Esporte. O Esporte terminou saindo na frente com o Kaique. Vai costurar ali dentro da área e fazer. Depois tem um gol contra de Sabino. Tá ali, ó. Kaique colocou a bola no ângulo. Bonito gol. Aí, na verdade, um gol contra de Peixinho. Você já viu um gol contra de Peixinho? Tá aí, ó. Golaço! Golaço contra, mas não pode, né, Sabino? E o Cruzeiro, líder isolado, disparado do campeonato, virou o jogo com o Daniel Júnior. Tá ali, ó. Pedala no canto. 2x1, ó. Pedala pra lá. Estilo Ronaldo Fenômeno. Costurou pra canhota. Bateu. Bola desviada. Vai, goleirão! Não pegou, não. Vamos com a classificação da Série B. Cruzeiro mais líder do que nunca. 34 pontos. Olha só, o Cruzeiro já abriu 13 pontos pro quinto colocado. O acesso aí encaminhado, embora ainda faltem muitas rodadas. Vasco, 30 pontos. Bahia foi a 28. E como o esporte perdeu, são 7 pontos do Bahia para o primeiro clube fora do G4. O que dá uma margem boa pra administrar até o fim da competição. O Grêmio próximo adversário tá aqui na cola. É jogaço domingo, 4 horas da tarde, na Arena Fontenova.